Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos mostrar para você o resumo do capítulo da novela Totalmente Demais, que vai ao ar na próxima quinta-feira, dia 25 de junho. Vamos conferir? Estelinha é desmascarada e Arthur toma uma atitude pesada. Elisa fica sabendo que Leila dormiu na casa de Rosângela. Cassandra ataca Henry Castelli, o que poderá resultar em sua eliminação no concurso. Pai de Arthur, Morris, chega no apartamento do Playboy. Jamaica, coloca outra mulher na frente de Lu. Eita babado, o negócio tá pegando, hein? Veja esses e outros acontecimentos da novela Totalmente Demais a partir de agora, neste vídeo. Mas antes, eu gostaria de pedir o seu like. Se ainda não for inscrito, inscreva-se. Ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Na sua opinião, você acha que a Elisa deveria esquecer o Jonatas de uma vez por todas e ficar com o Arthur? Com quem ela mais combina? Com o Arthur ou com o Jonatas? E nos diga de onde você assiste os nossos vídeos que deixarei um coraçãozinho para você. Vamos para o resumo? Leila pergunta para a Elisa o que ela acha que o Jonatas ia pensar se soubesse que enquanto ele estava em casa sofrendo, ela está se divertindo com o Arthur. Elisa fica furiosa e vai pra cima dela. Mas Arthur não deixa a ruiva boxear a futura namorada do Jonatas. Elisa vai dizer que ela está ali apenas ensaiando para a prova e que está separada do Jonatas agora. Mas no fundo, ele sabe que é dele que ela gosta. Mas Leila fala que viu o clima entre ela e Arthur. Nesse momento, o empresário intervém e diz que Leila está sendo inconveniente e pede para ela voltar para onde os seus amigos e deixá-los em paz. Então, ela sai dizendo que vai deixar os dois à vontade para beber, dançar, fazer o que quiserem. Elisa, então, resolve ir para casa com Arthur. Max dá uma dica matadora para Jamaica conquistar Lou de uma vez por todas. Enquanto a loira está conversando com uma amiga, Jamaica chega, pega no braço da amiga de Lou e a leva para a pista. A loira fica com uma cara de ciúmes, mas sem querer dar o braço a torcer. Arthur chega em casa com Elisa. Ela diz para ele que Leila fez ela se sentir culpada em estar se divertindo. Mas o empresário fala que ela não precisa se culpar e que ela pode procurar Jonatas depois do concurso. No final da cena, os dois se abraçam. Elisa se despede e sai. Arthur fica ali com cara de apaixonado e recitando poesias. Depois que Jamaica colocou outra na frente de Lou, a loira resolve pegar a caixa de músicas que o rapaz lhe deu de presente e bota para tocar. E Max fica radiante. No outro dia, Maria Luisa, já na revista, conta para Carolina que Arthur estava na boate com Elisa, ensaiando para a prova do concurso. A jornalista fica muito abalada nesse momento. Lou percebe que ela vai brigar. Então a loira pede para Carol não matar a mensageira. A megera diz que só se ela lhe contar tudo direitinho. Pensando em se safar, Lou resolve dizer que estava rolando um clima entre Arthur e Elisa. Mas em seguida, furiosa, Carolina escurraça sua assistente pessoal da sala. Na próxima cena, Rafael fica muito pensativo e de consciência pesada. Ele lembra que contou a Lili que Germano estava com Carolina em um clima romântico. Então, para tentar desfazer a besteira que ele fez, ele liga para a dona da Bastille e diz que o empresário não estava com Carolina da forma como ele disse. E afirma que Germano alugou um apartamento no mesmo prédio de Dorinha e que ele disse que a ama. Mas Lili vai dizer que não importa o que Germano disse para Rafael. O que importa é que ele a traiu e não foi a primeira vez. Essa foi a gota d'água. O fotógrafo diz que não se arrepende de ter tentado beijá-la. Mas ela fala que acha melhor desligar o telefone. Porque essa conversa está ficando cada vez mais perigosa. O rapaz afirma que é uma pena que ela não queira a mesma coisa que ele. Ela se despede e desliga o telefone. Na sequência, Fabinho chega e ela conta para ele que Germano está morando no bairro de Fátima. Na próxima cena, durante o café da manhã na casa de Arthur, Jojo conta para o pai que Jônatas esteve em sua casa na noite passada. Ela ainda diz que Estelinha e Cida queriam que Elisa e Jônatas voltassem a namorar para evitar que Arthur namorasse com a Ruiva. Elisa fica surpresa com isso. Arthur pergunta se ela sabia disso. A Ruiva diz que não. O empresário vai tomar uma atitude pra lá de louca em relação à sua mãe. Arthur manda Jojo e Elisa irem para o quarto para poder conversar com Estelinha e Cida. Ele vai escurraçar a idosa. E eu vou te contar tudo ainda nesse vídeo. Fique aqui. Na próxima cena, Pietro encontra Carolina muito triste em sua sala. Ele pergunta o que aconteceu. Ela diz que Lu contou para ela que viu Arthur e Elisa na boate juntos em um clima romântico. Pietro tenta convencê-la de que Arthur não tem nada com Elisa. A megera diz que só quer ver a cara do Arthur quando ele olhar Elisa se beijando com Henri Castelli. Isso se ela conseguir, dirá Pietro. Carolina afirma que se ela não conseguir, é até melhor, porque aí eles vão dançar juntinhos. Na próxima cena, Arthur chama a mãe e a funcionária nas catracas. Então ele diz. Existe uma fronteira muito grande entre tomar conta de uma pessoa e se meter onde não é chamado. Vocês duas sabem muito bem que eu odeio que se metam na minha vida. Estelinha diz que teve os motivos dela. Arthur pergunta, quais? Ela responde dizendo que o champanhe e a mesada. Ele pergunta para Cida se ela tem alguma justificativa para isso. Ela fala que achava que estava fazendo o bem para uma pessoa, mas já viu que estava errada. E diz que Estelinha que ficava buzinando no ouvido dela. Então Arthur diz que arrependimento é uma coisa muito boa e manda ela ir trabalhar, porque ela deve ter muito o que fazer. Cida sai de cena e Arthur se aproxima da mãe e ela diz. Se começar a me ofender, eu vou me retirar. Então Arthur diz que ela vai se retirar para Paris hoje mesmo. Não, você não pode fazer isso com sua mãezinha, dirá Estelinha. Arthur diz que pode e vai. Estelinha argumenta que sem ela ele perde o concurso, a agência, a boa vida e tudo. Mas Arthur afirma que com ela ele perde o pouco do juízo que lhe resta. A gente fez tanto esforço para separar o Jonatas da Elisa, porque ele atrapalhava ela no concurso. E quando a gente consegue, você traz ele de volta? Questionará Arthur. A idosa fala que só queria evitar o pior. Arthur pergunta, o que por exemplo? Você e a Elisa juntos, você tem o coração de manteiga, vai meter os pés pelas mãos e botar tudo a perder. Meu filho, você vai esquecer a Carol, concurso, tudo. Eu te conheço bem, você nasceu igual ao seu pai. Jogar tudo para o alto por um rabo de saia. Olha, você vai se apaixonar por essa menina, se é que já não está apaixonado. Dirá Estelinha em sua defesa. Chega, chega. Por favor, vai para o quarto arrumar as suas malas. Dirá Arthur, furioso. Então a idosa pergunta, e se eu resistir? Arthur fala que cortará a mesada dela. Certos argumentos são irrefutáveis. Eu vou fazer as minhas malas. Dirá Estelinha que em seguida vai para o quarto fazer as malas. É, Arthur não perdoou mesmo e mandou a mãe vazar. Na sua opinião, o que você faria no lugar do Arthur? Enquanto Elisa diz para Jojo que Jonatas merece uma chance de se explicar, a filha de Arthur conta para a ruiva que o seu amado dormiu com Leila. Ela conta que viu quando a mãe de Jonatas ligou para Cida, contando isso. Elisa não acredita no que Jojo diz. Então a menina manda ela perguntar para Cida. Elisa diz que é isso que ela vai fazer. E conta que se Jojo estiver mentindo para ela, ela vai ficar muito triste. Então, Elisa vai até a cozinha confirmar essa história com Cida. Elisa pergunta se Cida falou com Jonatas. Nesse momento, Jojo chega e diz. Não é verdade, Cida, que aquela outra garota dormiu na casa do carrapato? Cida tenta se esquivar, mas acaba contando para Elisa que Rosângela lhe disse. A modelo ficará muito triste com essa história e tomará uma atitude ainda nesse capítulo. Na próxima cena, antes de partir, Estelinha se despede de Arthur e os dois se abraçam. E o empresário agradece a sua mãe pela ajuda que ela deu para Elisa. No Flor do Lácio, se vendo aperreado sem ninguém para ajudar no final de semana, Hugo resolve contratar Riscado para trabalhar no bar. Jonatas apresenta o rapaz para ele. Hugo pergunta se Riscado tem alguma experiência com o restaurante. O rapaz afirma que não, mas Jonatas, no mesmo instante, faz a bola do amigo, dizendo que ele aprende rápido e é honesto. Sem perda de tempo, o futuro milionário contrata o funcionário imediatamente e lhe mostra como é o funcionamento do recinto. Antes de ir para o aeroporto, Estelinha vai até o quarto de Elisa para se despedir e encontra ela chorando. Estelinha a consola e diz para ela esquecer o Jonatas e focar no concurso. No final, Elisa lhe deseja boa viagem. Leila e Jamaica chegam no Flor do Lácio e encontram Jonatas. Ela o convida para almoçar e diz que daqui a pouco eles vão para o concurso trabalhar até altas horas. Doido para ver Elisa, Jonatas se oferece para ajudá-los nas gravações gratuitamente e Jamaica aceita na mesma hora dizendo Isso é que é parceria, hein, irmão? Jonatas conta que, na verdade, ele está fazendo isso para ver a sua ruivinha. Nesse momento, o rapaz receberá uma pancada no coração. Leila vai dizer para ele que não é uma boa ideia. Jonatas pergunta por quê? Então ela diz, eu nem sei se devia te dizer isso, mas ontem a Elisa e o Arthur estavam juntos numa boate. Ele pergunta juntos como. Eles estavam treinando para a prova de hoje. Eles disseram, afirmará Leila. É isso então? É isso. Eu conheço a minha ruivinha. Ela nunca iria cair no papo daquele playboy. Dirá Jonatas. Então Leila diz, bom, você que sabe. Elisa diz para Cida que vai até a casa de Rosângela para saber o que está acontecendo. Chegando lá, ela não encontra Jonatas e Rosângela diz poucas e boas para a ruiva. A mãe de Jonatas confirma que Leila dormiu lá e ainda manda a ruiva se afastar do filho. Ela diz que não acredita que Rosângela está lhe pedindo isso e que achava que a doceira gostava dela. Rosângela afirma que Elisa mudou, está diferente e pede para ela deixar Jonatas crescer também. Elisa diz que torce para isso. Mas Rosângela afirma que ela torce, mas não se envolve. Elisa fala que Jonatas prometeu que ia esperá-la. Mas a mãe do rapaz afirma que isso foi no auge da paixão. Uma coisa é prometer, a outra é cumprir. Nem sempre a gente consegue fazer aquilo que a gente deseja. Completa ela. Elisa fica muito triste ali e começa a tocar uma trilha sonora dela com Jonatas. Maristela provoca Floresval dizendo que vai pegar uma praia de biquíni cavadinho. Floresval fica doidinho e tenta algo, mas ela diz que só depois do casamento. E o malandro fica ali só na vontade. Floresval dá uma carona para Elisa. Cassandra ensina Riscado a servir as mesas no Flor do Lácio. E em seguida, ela vê Henrique Castelli e vai falar com ele. Arthur chega em casa do aeroporto e fica sabendo que Elisa foi procurar Jonatas. Ele liga para ela e ela diz que está indo direto para a prova. Floresval faz a caveira de Jonatas para Elisa, o que deixará Ruivinha mais triste ainda. Ele fala que Jonatas não pode ver um rabo de saia. É viúva, é solteira, é casada e que ele não respeita mulher nenhuma. Ele pega tudo que ele vê pela frente. Elisa acredita em tudo e fica muito decepcionada com seu amado. Enquanto isso, Cassandra enrola Henrique Castelli, dizendo que vai levá-lo até a boate. Mas no caminho, ela ataca o rapaz e lhe rouba um beijo. Na próxima cena, Arthur se prepara para ir ao evento da prova do beijo. Mas nesse momento, a campainha do apartamento toca. Ele vai atender. Assim que ele abre a porta, ele se depara com Morrice, seu pai, que diz. Arthur! Meu querido Arthur! Arthur fica todo animado e diz. Não acredito! Não acredito, pai! O que você está fazendo aqui com essa cena? O capítulo acaba. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Fui! Tchau! 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 Tchau!